Música Estamos aqui em frente ao Santuário São Frei Galvão de Vinópolis Hoje tem a Missa da Família Celebrada ou presidida pelo Padre Cristo de Xancar E também o primeiro dia da novena De Nossa Senhora do Exaltador dos Nós Que serão nove meses, uma por mês Então daqui a pouco começa a Santa Missa E nós estamos mostrando alguns detalhes aqui De fora do Santuário O pessoal está chegando Temos bastante lugares aqui Isso fica completamente cheio Ainda é cedo Mas daqui a pouco o pessoal chega Então está tudo pronto para a celebração O Santuário está em construção E por enquanto não temos piso Piso ainda de cimento Mas está bem cuidado Vai ficar um santuário muito bonito Aqui em cima vão ter os rituais Estão se andando preparados É bem grande Ele é circular E daqui a Semana Santa Também vai ser celebrada totalmente Todos os dias da Semana Santa Nós vamos ter as pregações aqui Tem bastante gente Tem bastante carros aqui O Santuário está praticamente cheio Praticamente esgotado Tudo bem Tanto tem bastante gente Você é minha vida O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Você é minha estrada A minha verdade, cada esta vida nos separará, em tuas mãos seguras minha vida trocarás. Eu não perdi o mal, tu me livrarás e no teu perdão viver. Venho em ti, Senhor, vindo de Maria, filho eterno e santo, homem como nós. Tudo prestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu vencei, o teu perdão viver. Aqui do Santo Ásia, o 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 Santo Ásia. Aqui quem é, então! Tchau.